Revisões e Revisões 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 Eu luto pelo meu pai e meu irmão e tudo por nós três, minha família porque eu tenho um sonho de realizar o sonho do meu pai e ele não pode me dar, né, tudo que eu tive uma boa vida, uma gostadinha, uma boa casa Eu luto por nós. Um dia eu vou estar lá no UFC e trazer o sonho dele que ele não pôde me dar, na verdade. No Rio da Selva eu espero um combate bom, né? Sei que ele é um atleta bom, chão, o esporte dele é o chão, mas eu tô esperando que ele cair, corrinha, chão, jogo da velha, pra mim tanto faz. Eu tinha o Caio Niveira, pra mim tanto faz.